Pra perguntar, Fred, e esse cachecol, hein? E eu sempre respondo a mesma coisa Vá p***, meu chapa Olá meus balunzinhos flutuadores Todo mundo beleza? Então, finalmente é bom dia Não, eu não tenho os itens pra fazer Pra fazer a doze, infelizmente Mas É um jeito, né? Fazer o quê? Primeiro vamos pegar as coisas que a gente vai usar, claro Deixa eu ver Não, não é essa Onde será que eu deixei ela? Não Eu acho que eu deixei aqui o meu ar Aqui Vamos tirar essa Esse machado, a gente não vai precisar Vamos precisar de flecha Vou levar algumas dessas flechas de ferro aqui Como a gente já tá no nível de armadura de ferro Não vai ser tão difícil Mas mesmo assim é sempre bom se prevenir Aqui é a poção que tava sendo feita Poção de vida Vou pegar algumas cenouras Cenoura enche vida E água Isso aí Muito bem Deixa eu ver Vamos levar também estimulante Eu deixei alguns estimulantes fazendo aqui Já pode sair Vamos precisar de pelo menos uns 40 48 Arrumar nossa armadura Ah, já tá toda Já tá boa Muito bem A gente tá com tudo É, tamo com tudo Eu acho que a gente não vai precisar dessa Dessa cama Mas é bom levar Terminou de fabricar As poções de vida Muito bem Eu acho que já tá tudo pronto Tudo Tudo legal Vamos fazer logo Essa masmorra Vamos fazer a masmorra Do belisco vermelho Pera aí Pra eu ir esquecendo De pegar mais flecha Vou ter que fazer Tudo bem, de boa Fácil Flecha tóxica Até a gente fazer a nossa 12 Vai demorar bastante Porque Porque precisa de muita Muito metal Muito metal Na verdade a maior preocupação Pra poder fazer a A 12 é o A questão do Do Sai da cabeça aqui Do cimento O cimento O cimento já é difícil de De conseguir pra É, com a ketina Com a ketina Ou queratina E ainda junta a questão de que Tem que Tem que fazer a Tem que fazer a Nossa, fugindo da cabeça toda hora Gente Tem que fazer os Os polímeros O É, polímero Eu acho que é polímero normal O polímero normal Ele é muito caro A 12 Ela precisa de 4 mil de polímero E mais 3 mil de cimento Aí vai demorar Eu acho que isso já dá Ou a gente leva mais Pronto, nós Tá indo lá pro Obelisco vermelho Se eu não me engano O Obelisco vermelho é Aquela Aquele polvo Que se divide Eu acho que ele se divide Bem, a gente vai descobri-la Vai que os Vai que o boss mudou A gente tá aqui No Obelisco vermelho E antes de entrar na masnurra Você faz isso Da mesma forma que eu ensinei Naquela outra vez Esqueci qual Esqueci Lá do Da Da estratégia do Lá da Da caverna Você salva Sai do jogo Aí você vem aqui E jogar E gerenciar dados sal E esses dados são São os do meu jogo lá Que é Do vídeo Eu vou apagar eles Salvar Colocar salvar em todos Nesses últimos É, vai ser Quando eu já estiver Dentro da caverna Vou colocar Aqui logo E pronto Você estando na caverna Você Vai sentir Vários tipos de temperatura Aí se vocês tiver condição Vocês vem aqui Comprar Coisa de De estação Deixa eu ver se eu acho Eu acho que é aqui Deixa eu ver Aqui Vinte ambas Vocês comprem Eu vou comprar Ambas Vocês conseguem Fá assim Gente Que nem Eu não comprei nenhum Hard Médio Cara Hard Hard Não Eu acho que vou escolher Médio Esse daqui Não Esse daqui Tá Tá foda Qual eu vou Eu vou nisso daqui Deixa eu ver Qual é melhor É, vou nessa daqui. Cinco ambas. Já tô aqui. A gente já começa aqui. Vamos aí. Deixa eu ver. Aonde a gente tá. A gente ganhou um sabonete. Muito bom. Eu não sei qual dessas salas a gente se encontra. Eu acho que a gente ia ficar esse xizinho ou sei lá o que. É. Não sei onde tá a chave. Vou pegando os baú que eu consegui. Dudu. Epa, peraí. Tá aí. Conseguimos diagrama de... De bola. Nossa, é quanto polímero, hein? Meu amigo. Precisa de um jeito de ter uma farm de polímero. A gente acabou de entrar numa sala. Cheio de dodô. O problema é que a gente tá com um bagacinho de peso. E parece que é pra gente matar esses dodô. A gente acabou de entrar numa sala. Cheio de dodô. O problema é que a gente tá com um bagacinho de peso. E parece que é pra gente matar esses dodô. Vem cá, dodô. Vamos tentar com ar. Vai, amém, né? Aí. Matamos alguns. Ó, o famoso dodô suicida. Vamos pegar o negócio desse dodô. Tem mais? Nasceu mais? Volta aqui. Vamos pegar esse outro também. Vou jogar esse... Joguei esse fora. Vem cá, dodô. Eu volto quando eu terminar essa... Aí, eu completei. Ih, rapaz. Meu Deus. Cadê mais? Meu Deus. Aparece do nada. Por isso que é importante o estimulante. Morri. Aqui, vamos aqui. Como eu falei, gerenciar dados, apagar. E restaurar. E pronto. A gente tá aqui, de novo. Vamos adentrar na smurra novamente. Nível médio. Nossa, aquele bando de beusebufo é incrível. Nessa vez, a gente vai tomar pelo outro caminho, aqui por cima, e não pela frente. Então, tamo aqui no... Tamo aqui no... Na parte do... Do fogo, né? E... Aí. Passando. Aqui onde a gente tá. Aqui, com certeza, é uma sala. Saber. Mega Neura. Ó, o bicho é forte pra caramba. Meu Deus. Meu Deus. Esse bicho é forte. Que isso? O jogo tá apelando. Devia ter feito mais poção de vida. Bem, parece que já acabou. Aqui, gente. Olha aí o perigo. Eu não sei qual é o time dessas coisas. Então, eu vou... Gravar lá. O número 3. O save número 3. E na nuvem, é... Essa parte aqui. Muito bem. Tamo aqui, já gravamos. Corre. Aí. Corre. Mano do céu. Eu... Não acredito. Eu consegui, mano. Bem, vamos continuar. A gente tá aqui em outra sala. Eu acho. É bem provável. Sabia. Quem é que bicho é? Aranha. O que é isso? O que é isso? Eu não entendi. Cadê? Mano, quebrou a minha roupa toda. Eu não entendi. Nossa. Ferrou pro meu lado. É, gente. Essa semana não vai... Não vai dar pra me fazer essa masmorra, não. Bem, gente. Cês viram, né? Deu ruim duas vezes. Dessa vez eu vou fazer a outra. Dessa vez eu vou fazer a outra masmorra. Essa daqui de cima. Ih, rapaz. Quanta coisa pra mim... Explorar. É muita coisa, gente. Muita... Muita labirinto. Muita pra lá e pra cá. É bem capaz que, infelizmente... A semana... Que era pra mim postar esse vídeo não irá... Não chegará esse vídeo, né? Ó, eu acho que já é uma sala. É. Sala de quê? Que bicho é aquele. E Guanadão? É. Bicho meio inútil. Até ele me atacar, né? Só vocês irem dando um passinho pra trás... Que ele não vai conseguir alcançar. É, só um dano pra trás. No estilo Michael Jackson. Michael Jackson. É, Michael Jackson. Impressionante. Não tá dando frio. Ih, rapaz. Tem um dano pra trás? Fácil. Eles podem até causar muito dano... Mas até que tá fácil de... De... Derrotar eles. Só falta mais uma horda. Olha. Ah, agora eles me acertaram. Pronto. Sala simples. Diferente daquela do Beuzebú. Do... Beuzebúfalo, quer dizer... É Beuzebú... Essa daqui eu sei, gente. Aí. Viu? É assim que se faz. É assim o mestre. Eu acho que eu vou matar esse listro e pegar o implante dele. Que é pra gente ter filhote. Os filhotes de vez em quando pedem... Pede ovo de listro. Mano, eu espero não morrer aqui. A gente tá aqui. Nessa brutal armadilha. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. É, tudo quatro. Conseguimos. Não acredito. Meu amigo. Eu sou o máximo. Não vale a pena. Aprendi de uma forma ruim. Não vou lá no mar, não. Não, nem a pau. Sai fora, doido. É esforço inútil. E, rapaz. Quase. Então, pra onde a gente vai? Vamos pra lá? A próxima vez que a gente vai morrer, eu vou cortar o vídeo e fazer, tipo, parte um, parte dois, entende? Quem diria, mas morra. Mas morra, mas morra. Você é difícil pra dedéu. Estamos em Uca, sala. Provavelmente. Parece de Dodô. É, sabia? Dodô? Aí, que bom. Eles me atacam. Ih, não é bom não. Sai fora. Não é bom não. Não é bom não. Socorro, ferrou. Meu amigo, meu irmão, bora correr. Meu Deus, o que que é isso? Eu vi uma visão. Achei fofo, mas perigosa. Não mata eu, não. Não mata eu, não. Chega, não. Vaza, criatura. Demônio de... Demônio de asas. Vaza, criatura. Vaga a bunda. Inútil. Só serve pra atrapalhar, como sempre. Se eu tivesse a Dodô seria mais fácil, né, gente? Meu Deus, tem um atrás de mim. Bolsonaro quer comer meu rabinho. É o Bolsonaro. Vai lá, acaba logo, meu amigo. Por que não tinha que ser que nem os outros Dodô que saem correndo de mim? Em vez de sair correndo atrás de mim? Meu amigo, tem outro Dodô aqui? Ih, tem. Sai daqui. Sai daqui. Sai de ré, sai de ré. Ai, morreu. Só falta uma horda dessas criaturas. Dessas galinhas. Tem uma atrás, tem uma atrás, com certeza. O jogo te faz spawnar umas cinquenta. Mais cinco atrás de tu. Vaza, criatura. Pega a espada. Merda. Meu amigo, eu vou morrer. Minha armadura ali. Minha armadura. Aí. Mano, eu vou ter que fazer a parte dois. Deixa eu ver. Vamos ver nossa armadura. Eu acho que a gente vai deixando o vídeo por aqui. Eu acho. Minha armadura já tá no pó. Mano, só vou explorar mais esse lado de cá que, pelo visto, não tem... Não tem mais... Não tem sala? Ah, não. Ah, não. Filha da mãe. Ah, não, mano. Aí não dá, né, velho? Aí, gente. O... A chave tá pra esse lado aqui. Nossa, tomei uma na cara. Mano. Recuperar nossa vida aqui. E essa sala aqui vai ser um pouquinho cabulosa. Sala de... Do... Mega Pitecos. Ou... Giga... Giga Pitecos e... E... Bagacinho Piteco. É isso aí. Bagacinho Piteco. Vem, ô macacos. Macaco. Meu Deus do céu. Vou morrer. Certeza que eu vou morrer. assim não dá né gente, assim não dá o que é que eu faço da minha vida gente uma sala dessas não dá pra me tancar não o que é que eu faço então o que é que a gente faz, não sei a gente continua amanhã né amanhã não, na próxima semana vamos ficando por aqui, até mais meus balãozinhos flutadores se retire de pé de mim que eu vou apedrezar essa porra toda aqui eu te vi lá no canto da sala seu nome